Fala família Santistas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero que todos vocês estejam bens do fundo do meu coração Pra quem não me conhece, eu me chamo Adriano Faço parte aqui do canal Laios Santos TV Com notícias diárias do Santos Futebol Clube Notícias verdadeiras e com a fonte Tudo bem, torcedor Santista? Família, antes de eu começar a meter marcha aqui nas notícias do Santos Peço pra todos deixarem o like, inscrevam-se aí no canal, tá? E compartilhem com o máximo de Santistas que vocês quiserem Porque vocês fazendo isso, vai ajudar com que o nosso canal Chegue em mais Santistas dentro e fora do Brasil, tudo bem? Saiu aqui, torcedor, no Wall Sports Santos se prepara para fechar a renovação do contrato de Gabriel Pirani Nesta semana A expectativa é de novo vínculo que irá até 2025 Será assinado até quinta-feira, dia 20 O jovem de 19 anos tornou titular nesta temporada e já acumulou 16 jogos e 2 gols A diretoria Santista já tinha um acordo encaminhado com os agentes do jogador Mas faltavam ajustes e detalhes para concretizar a renovação Com a evolução de Pirani e a sequência de bons jogos Os seus representantes quiseram negociar as condições com a diretoria Pirani ganhou destaque no peixe com Ariel Olan Que viu potencial no jogador para atuar como meia-atacante Posição carente no time Fernando Diniz deve mantê-lo entre os titulares Pela falta de peças, mas também pela qualidade do garoto O treinador teve a primeira semana livre para conhecer o elenco E analisar as necessidades e fragilidades A diretoria está disposta a ir ao mercado para reforçar algumas posições Mas avisou que não investirá medalhões lá à lateral esquerda e ao meio campo São os setores que devem ter novidades Bom, essa notícia em primeiro lugar é excelente, de verdade mesmo É muito bom saber que o Pirani vai renovar com o Santos Ainda mais agora que, querendo ou não, nós estamos carentes no setor No meio de campo, precisamos sim de um 10 Não estou falando que o Pirani não é um bom jogador Sim, o moleque é muito bom jogador, entendeu? Só que claro, ainda ele está com 19 anos E com essa renovação vai ganhar mais e mais experiências no Santos E outra coisa, não que se vier um camisa 10 O Pirani é banco, nada disso não, viu? Pode ter certeza que independente do camiseta 10 Que o Santos vier a trazer Se isso acontecer, né? Porque nós sabemos que o Santos está sem dinheiro A situação do clube é complicada hoje Mas mesmo assim vai ser uma briga boa com o Pirani ali Para saber quem será titular Excelente notícia Ainda bem que a diretoria do Santos Desta vez conseguiu Fechar aí a renovação com o jogador Porque estava complicado todo mundo indo embora Só especulação de que vem E só vê todo mundo jogador saindo E é muito bom já começar a semana com essa excelente notícia aí, né? Torcedor, deixa o seu comentário aí Do que vocês acharam aí dessa notícia do Pirani Com a renovação com o Peixão Eu amei de verdade mesmo, tá? Outra coisa que, torcedor, saiu no All Sports também Deu um destaque aqui nas Joias do Santos O Sub-17 do Santos Eu assisti um pouquinho o jogo, não assisti todo Vou ler aqui a matéria aqui Joias do Santos se destacam e batem o Sport no Brasileiro Sub-17 Com um gol e uma assistência do garoto Matheus Lima De apenas 15 anos O Santos bateu o Sport por 2x0 na tarde deste sábado Na Vila Belmiro Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 Outro gol do Peixe Foi marcado pelo volante Ian Os Peixinho aí, né? Os nossos garotos aí Nosso futuro próximo Eles perderam o primeiro jogo Se eu não me engano foi por 4x5x0 Enfim, primeiro jogo Estrela com garotos, entendeu? Só que nesse segundo jogo agora Contra o Sport Vamos ficar de olho no garoto Matheus Lima Além dele ter feito um gol Ele deu uma assistência E no volante Ian, tá? Ter o lateral também Eu esqueci o nome dele É... Ele tem um cabelinho loirinho Que é muito bom jogador também Então isso Isso mostra o que pra nós, torcedor Santistas? Isso mostra que o Santos é tradição, entendeu? Nossa base vem forte E que tudo isso que o Peixe está passando hoje É apenas uma fase, entendeu? É uma fase como Outras que já passamos No passado E infelizmente Vai acontecer também no futuro Se continuar Esse tipo de gestão, entendeu? Por que que eu falo Esse tipo de gestão também? Por quê? Porque também Essa nova diretoria Eu sei que eles estão fazendo Um excelente trabalho Gosto muito Desse começo de trabalho aí Que... Que eles estão fazendo aí no Peixe Pelo menos estão sendo realistas Não... A princípio Não estão escondendo nada É... De nós, torcedores Estão sendo verdadeiros Igual o Pérez mesmo disse Que... Esse ano vai ser difícil trazer Bons jogadores, medalhões Por quê? Por causa da situação do clube Vai tentar trabalhar mais na base também Do empréstimo, entendeu? Então pelo menos está sendo real Porém O que... O que... O que não pode acontecer É o que acontece sempre Tipo Eu... Ah, eu estou nessa gestão agora Não conseguimos fazer nada Porque já pegamos a gestão anterior Que estava complicada Aí passa para outra gestão A mesma coisa Aí já pegamos a gestão aqui complicada Devendo o clube isso, aquilo, entendeu? É a mesma coisa na política Um vai empurrando o outro Aí passa dois, três anos Passa quatro anos Enfim Vai só trocando as gestões E nada se resolve, entendeu? Então assim Não estou criticando essa gestão Eu entendo, entendeu? Gostei Tá certo Eu tenho que ser assim com o jogador Eu tenho que renovar também Com o Caio Jorge, entendeu? Tenho que bater martelo Com o Braga também, entendeu? Os meninos têm futuro São bons jogadores Claro Que primeiro lugar O Santos Futebol Clube Mas também não pode ficar roncando O diretorinho, entendeu? Então gostei sim Dessa renovação do Pirani E bola para frente Diretoria Vamos colocar aí Um diretor bom também De marketing, entendeu? Para levar o Santos O lugar mais alto Que ele tem que estar Eu digo Eu falo nessa parte também De rede social, torcedor Por quê? Porque hoje em dia É muito importante Infelizmente Eu sei que muita gente Não gosta Mas hoje em dia Século XXI É muito importante, entendeu? Pensem comigo O Santos A camiseta do Santos O nome Santos Futebol Clube É conhecido nos quatro cantos do planeta A camiseta do Santos Era para ser vendida Igual a do Real Madrid E do Barcelona É vendida no mundo todo Bastante, entendeu? Se nós pararmos para pensar Entendeu? Então é esse Essa reflexão aí Que eu deixo aí Como torcedor Santista Eu tenho certeza Que futuramente Tudo isso que nós Hoje a gente quer ver o clube Bem financeiramente Entendeu? Trazendo títulos Brigando por títulos Todos os anos Vai acontecer Pode ter certeza disso E a partir de agora, tá? Então é esse daí Torcedor Já vai deixando seu like Inscreve-se aí no canal Deixe o seu comentário também Que é muito importante aqui Para lá o Santos TV O que vocês acharam Dessa renovação do Pirani Da molecadia sub-17 aí Já metendo 2x0 no esporte Pelo campeonato brasileiro Deixe o seu comentário de vocês Que é muito importante Tudo bem, torcedor? Fiquem todos vocês com Deus Até o próximo vídeo Te amo, Santos, meu amor Tchau, tchau